O jogo nem bem tinha começado e o goleiro Esaú tentou o toque, mas Caio roubou a bola e tocou pro gol. 1 a 0 Moarama. O jogo no Amário Vieira da Costa, válido pela 15ª rodada do Paranaense Série Ouro. Mas o Pato fez boa tabela entre Dudu Pereira e Barão, e no cruzamento, Gedi chegou para igualar o marcador. Tudo igual, 1 a 1. Mas depois Ferro fez esse lançamento, onde Schaeffer dominou tirando de Robério e bateu sem chances para Esaú. 2 a 1 Moarama. Ainda no primeiro tempo, falta para o Moarama. E na roladinha de Ferro, Schaeffer mandou pro gol. 3 a 1 Moarama, segundo de Schaeffer no jogo, resultado do primeiro tempo. O Pato, no segundo tempo, tentou com o goleiro linha, porém na roubada de bola de Schaeffer, Moura mandou de longe. Certeiro no gol do Pato. 4 a 1 Moarama, fechando o jogo na noite da segunda-feira. Na tabela, o Pato segue em segundo no grupo B com 25 pontos, e o Moarama sobe para o quinto lugar com 19. E o Pato segue em segundo no grupo B com 25 pontos, e o Moarama sobe para o quinto lugar com 19. E o Pato segue em segundo no grupo B com 25 pontos, e o Moarama sobe para o quinto lugar com 19. Música Música Obrigado.